Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje galera, vamos trazer o conteúdo desse gol quadrado aqui do Alex Ele vai contar tudo sobre ele, tudo sobre o gol Conquistou aí com 16 anos o golzão Hoje vamos trazer tudo sobre ele Então já chega deixando aquele like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito E compartilha com seus amigos aí E sem mais enrolações, bora para o vídeo, ele vai estar apresentando o gol para nós Tamo junto aí rapaziada Tchau Rapaziada, estamos aqui com a Alex aqui, se apresente para a galera e fale sobre essa nave que está aí Obrigado Então, verdade, 16 anos conquistou o golzinho né? Verdade, então era meu sonho ter um gol quadrado sabe? Aham Arrumei um serviço né, comecei a trampar com 16 anos E aí ganhei uma boa grana Fui de atrás com um gol quadrado Achei isso lá em Curitiba, do jeito que eu queria né Pegou originalzinho? Não, peguei, já peguei baixo mesmo Ah, já pegou baixo Peguei sim Peguei carrosquizinho, carro de 18, Snowflake Estava top Da hora E era o sonho sempre ter um carro rebaixado né? Acho que o sonho da molecada é sempre ter um carro baixo, uma moto agora né? Sim, verdade, a maioria né? E a interna você não mexeu? Está originalzinha aí? A interna está original, tudo de couro Tudo de couro E a cor é originalzinha? Você pegou ela assim mesmo? Peguei ele assim, nessa cor mesmo As rodas né? Top né? A roda eu troquei faz um mês só irmão Aham Coloquei essa daqui né? E está na rosca o Slim né? Como você falou para mim Isso, está na rosca Slim mesmo E o projetinho futuro, qual que você quer mudar para ele? O que você quer mudar né? Vai para frente Ah, eu quero colocar a suspensão em ar né? É um sonho Nossa, suspensão em ar vai ficar top Já está top assim, imagina com a suspensão em ar né? Sim, verdade né? Mas é isso rapaziada, quero agradecer a você mano Por ter aceitado a gravar com mais E tamo junto aí rapaziada Curta aquela takezinha do gol dele vai Tchau 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 Tchau